Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox E hoje galera, a gente tá com um jogo diferente aqui, um jogo chamado Floodscape 2 É... aparentemente o lugar vai enchendo de água enquanto a gente tem que correr Já tô vendo encher aqui e mano, eu demorei pra começar a partida aqui Porque eu tava começando a gravar e complicou a situação aqui porque A hora que eu saí correndo já tava enchendo Mas aparentemente peguei a liderança, peraí, mano, eu não sei pra onde tem que ir Eu só tô correndo, nunca tinha visto esse jogo, tô preocupado Peraí, peraí, tem... é aqui, não é? E agora? Não sei o que tá acontecendo, gente, ai tá enchendo ali o veneno, não sei Corre, 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 é aqui? E o seu... ah, consegui, boa! Eu achei estranho porque não mostrou onde era o final, sabe? Aí eu só cheguei aqui e acabou Mas... Peraí, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Gente, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Eu não tava so... eu não tava vivo? Ah não, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, corre, 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 corre O que que eu faço aqui? Tem que vir pra cá? Vim pra cá, beleza Eu não sei se é uma corrida... Que susto, rapaz, achei que eu tava morrendo Ok, pra cá Tá, então é mais complicado do que eu achei que fosse E aí? É aqui mesmo? Ai, sobe, 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 sobe Tá faltando ar, tá faltando ar Como é que sobe, gente? Como é que sobe? Não, eu vou morrer Fiquei meio triste Porque eu não faço ideia do que que aconteceu Eu não faço ideia do que aconteceu Porque mostrou uma direção Aí eu fui lá Aí não era Ou era Daí mostrou pra outro Eu fui e não consegui sair da água Ai, aqui Gente, fiquei meio triste Por quê? Porque era uma partida fácil Tava escrito lá Easy Quer dizer, que era uma partida fácil E agora a gente vai jogar um mapa aqui Que é Insane Se eu Morri No mapa fácil No mapa fácil, galera Imagina Imagina Esse aqui Tomara que não suba muito rápido Porque se subir rápido, galera Meu, olha Olha como que é o parkour desse aqui, galera É muito tipo assim Nos mínimos detalhes aqui, ó Peraí Aqui tá certo Aqui tá certo, não tá? Eu acho que tá Não Morri Mano, eu fui direto Não deu tempo de nada O negócio não deixou nem eu tentar respirar De tipo Ah, você está morrendo Vamos tentar te salvar daqui Não Eu caí Morri de vez Tá, vamos esperar a próxima partida aqui Vamos pra próxima Começando outro mapa aqui Nível Insano também Nossa, o cara já foi por cima Eu vou seguir o cara Eu vou seguir os cara Porque se os cara Tá vindo aqui por cima É porque Entendo o negócio, né? Ai Ai, ai, ai Não Mano Eu não tô entendendo Deixa eu tentar entender Deixa eu tentar entender Esse mapa Quando a gente vai Em algum ponto Do mapa Será que ele libera outro? Será? Porque assim Ele deu a volta Pegou o negócio ali em cima E depois ele voltou pra onde tava Daí o que aconteceu? Eu resolvi voltar também Pra seguir eles Só que a água A lava ali Já tava subindo Já Ou seja Morri Então eu acho que Tipo assim Independente de quem Vá lá Pra poder pegar Ou ativar o botão Ou alguma coisa assim Vai liberar pra todo mundo Entendeu? Eu acho que não é bem Uma corrida isso aqui É só pra você sobreviver Você joga com outras pessoas Mas você não sobrevive Se eu entender errado Galera Deixa nos comentários Me explicando aí pra mim Como é que funciona o jogo Porque eu tenho certeza Que alguém Que o pessoal aqui Já chegou a jogar Entende e tudo mais Então deixa nos comentários Pra eu saber Se eu entendi certo Ou não Tá? A gente vai jogar Outro modo insano aqui também Eu queria um modo mais fácil Mas Aparentemente não vai ter Mano Ó Olha por onde os caras foram já Ah Eu vou com eles E agora? Opa Ai ó Já fez um efeito Já fez um efeito Não sei se precisa de duas pessoas Ou uma só Eu acho que Ou depende Sabe? Mano eu vou Não Ah Mano Eu acho que o caminho era ali Só que Só que eu acho Que quebrou o chão Que o cara usou Pra pular Pro próximo E aí quando eu fui tentar Não tinha mais o chão Gente Não sei Gente Não sei Eu só queria jogar Um Olha lá Eu só queria Eu só queria Que fosse um mapa mais fácil Pra eu aprender esse jogo Galera Eu tô Eu tô aprendendo aqui Na Na sofrência mesmo Porque não tá adiantando Ok Vamos ver Esse aqui é o mapa Que nós fizemos aquela hora Ó Lá tem Lá tá mostrando que tem um botão Pra apertar Eu acho Peraí Sobe aqui Mano Os caras que jogam isso aqui Mano Deve manjar demais Cara Deve manjar demais Como é que ele pulou ali? Ele pulou pra lá? Ai Não deu Não deu Gente Gente Não deu aqui Não deu Como é que eu vou fazer pra subir de novo? Tá Subi Gente Pelo amor de Deus Não vai dar tempo Não vai dar tempo Como é que Como é que passaram? Peraí Peraí Gente Vai dar certo isso aqui Não deu certo Gente Não Eu vou morrer Gente Eu vou morrer Aqui ó Não 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 Gente É muito difícil Troca esse mapa Pelo amor de Deus Como é que troca isso aqui? Eu queria um mapa mais fácil Eu não tô conseguindo Acompanhar os caras Eu tô tentando seguir Quem sabe jogar o mapa Entendeu? Porque se a pessoa já sabe jogar É porque ela joga várias vezes Se ela joga várias vezes Ela sabe como passar Se ela sabe como passar Eu só sigo ela Entendeu? Só que eu não tô conseguindo seguir O cara começa O cara deu um Um salto impossível ali Será que tem como correr? Não tem como correr Que tristeza cara Tô esperando começar outra partida aqui Vamos esperar Vamos esperar Ó Tá começando É o É o mesmo mapa que aquela hora Mano Eu morri aquela hora Ó Saca só O cara O cara vai lá Não Eu também tenho que ir Gente Vai Corre 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 Isso Eu também tenho que ir Não é só o cara não Já errou o pulo Já ferrou já Galera Ferrou já Olha lá Mano Não 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 É sacanagem Não É Gente Vocês viram o que aconteceu Vocês viram o que aconteceu Foi sacanagem Eu pulei Surgiu uma plataforma do nada E eu poderia ter usado ele pra Pra pular Não mano Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada com esse jogo O jogo tá contra mim Entendeu? Não sei Aí ó Perdi ainda a fila junto com a galera pra jogar Eu vou ter que esperar agora Vamos lá galera Ó Mapa diferente aqui É insano É insano Mas é um mapa diferente Já tô como? Travado aqui ó Meu Olha Olha A mecânica Pera aí Vamos deixar mais próximo disso aqui Não Não sobe não Lava Não sobe não 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 Eu não sabia o que fazer no mapa Eu nem sabia o que fazer A lava começou a subir de um jeito sinistro ali Eu juro que eu só queria tentar aproveitar o mapa Mas só cai mapa insano Porque não cai mapa mais fácil pra mim Pelo amor de Deus Só deveria existir um nível no jogo Insano Não deveria nem ficar Caramba Ó Esse aqui Esse aqui é um mapa diferente É um mapa diferente Já tem água aqui no chão Mano Já tô preocupado já Já tá subindo já Vai aqui Vai aqui ó Pra cá E aí gente Pra onde vai? Pra onde vai? Me fala aí Vai ter que ir do outro lado lá Aqui ó É aqui Não Já pulei errado Já pulei errado Já pulei errado Aqui Isso Ok Tamo bem Ok Preciso de mais um Preciso de mais um aqui Chega aí gente Chega aí gente Boa Agora cai pra cá Ah Mas 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 Aonde vai Aonde vai Gente Gente eu não faço a menor ideia Nem da onde ir Ó O mapa normal Mapa normal Eu vou junto? Vou junto Beleza São três botões pra fazer aqui Como é que a gente faz? Calma aí Beleza Isso aqui é água Não mata Beleza Tamo Tamo Já tamo indo bem galera Já tamo indo bem aqui Só do fato de ser uma água ali A gente já é um vencedor Nessa vida aqui Desse jogo Entendeu? Ok Beleza Pra onde vai agora Tem que Mano Eu só vou seguir esse cara aqui Só mano Eu vou seguir Só vou seguir esse cara aqui A água tá subindo O bom da água subir galera É que ela te Te ajuda também a Tipo assim Dá pra sair nadando Entendeu? Agora Não dá pra ficar bobeando também Porque ele Pra matar também É dois palitos Se por acaso Ó Eita Não Aqui 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 Foi 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 Peraí Eu tenho que cair aqui Eu tenho que cair aqui Isso 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 Corre 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 Não Assim Pelo menos Vai vai Ah eu perdi a fila Pelo menos galera Foi um mapa que Eu durei mais Entendeu? Durei mais Agora a gente vai jogar Esse mapa aqui Que é fácil O que tá acontecendo Com a minha cadeira Que eu tô descendo galera Minha cadeira quebrou Quebrei a cadeira Vamos lá Ah isso aqui eu vou ter que esperar né Tá bom Vamos esperar aqui Enquanto Pera que bugou o jogo pra mim Aí voltou Voltou Esse aqui é um mapa fácil Então eu acho que Esse aqui A gente vai dar conta Não é possível Que a gente não passe Do mapa mais fácil É a chance Que eu vou dar pra esse jogo É a chance É agora galera Mas vai ser agora Que a gente vai passar Isso aqui ó Mapa fácil Fácil Simbora Eu confio no potencial Do meu time E no meu potencial também Eu acho Porque eu já não sei Como nem passar aqui Ah rapaz Aqui ó Beleza Aí pula pra cá Vem pra cá Ótimo Mais fácil que isso galera Impossível Entendeu Impossível Só concentrar É só concentrar Ok Beleza Vamos seguir aquele cara ali Aquele cara ali deve saber O que tá fazendo Nesse jogo né Então eu entendi Então eu entendi que Alguns botões galera A gente precisa Que tenha Duas pessoas Outros botões A gente não precisa Até três pessoas Entendeu Então é meio que Tipo assim Se uma pessoa já fez Ó Por exemplo Foi eu e o carinha ali Então a gente já Deu Aqui ó Já deu pra continuar Aqui Pra galera Entendeu Eu acho que daí O resto das pessoas Não precisam Ir pra lá Eu acho né Mas assim Confesso que Eu não sei o que fazer Aqui agora É aqui dentro Ah dá a volta aqui galera Aqui ó Beleza Agora a gente Vem pra cá Galera Esse é o mapa galera Esse é o mapa Isso Ó Tô junto com o cara aqui ó Onde é o botão agora Ah não Entra aqui Você sobreviveu galera Gente mas eu tenho certeza Que no primeiro mapa Estava escrito Que eu sobrevivi E eu morri depois Eu tenho quase certeza absoluta Eu vou conferir na edição Depois mas eu tenho Quase certeza absoluta Galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Eita não 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 Calma aí Calma aí Não 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 Esquece esse final Que eu tava fazendo Não existiu ok Porque aparentemente Temos um outro mapa aqui Vamos continuar Eu não sei se é uma continuação Daquele mapa Ou se é uma sequência O que que é Ó Ignora 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 o final galera Não teve final Depois vai ter Vai ter depois Ah lá Eles estavam esperando mesmo Quer dizer A gente terminou aqui A gente apertou o botão Pra eles aqui Eles já Ó Já tem Já tem gente Indo pra lá Mas aí Eu vou precisar Vim pra aqui Aqui em cima Vamos lá Peguei Agora alguém vai ter que apertar Vai ter que apertar lá Enquanto isso A água tá subindo E a gente continua aqui Meu Entendi Então eu vou apertar o botão aqui Já que Já que eu tava na frente Né Só que daí eu fico pra trás Ó Então quer dizer Você tem que acabar se arriscando Ih Morreu Então eu vou Pode deixar que eu vou Aqui Apertei Bora Tem que arriscar pelos amigos Então também Mano Que da hora Aí ó Sobrevivi Agora daqui em diante Né Em relação a mapas fáceis Ó Esse aqui foi um mapa normal Foi um mapa normal Então galera Agora eu entendi Na verdade quando a gente termina A gente vai pro próximo mapa Então Mostrou que eu morri ali Mas tudo bem Galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback Nos comentários Se vocês quiserem uma continuação Desse jogo aqui Deixem nos comentários Que eu particularmente curti demais Pretendo trazer mais pra vocês Beleza? Muito obrigado Vejo vocês na próxima Valeu Um abraço galera aqui Falou